Olá pessoal, hoje eu estou aqui com nada mais nada menos que com Tiago Fernandes do Almanac Latina. Você tá bem Tiago? Como é que você está? Está bonito Tiago. Tudo certo com você. Ah, tudo bem também, aqui um frio aqui pelas Europa, mas estamos vivos. E eu lhe chamei aqui, Tiago, pra você comentar juntamente comigo as novelas que serão indicadas a pior e a melhores do ano. O prêmio Alos e o prêmio Desgraciado, Tiago. E vamos começar com uma novela, vamos começar com Desgraciado, Tiago, que o povo gosta realmente de ver o circo pegar fogo, não é verdade? Vamos começar aqui, eu queria que você me comentasse um pouco o que é que você está achando da primeira indicada a pior novela do ano, que é Cabo. Você tá assistindo essa bagaça? Sim, não, assim, o problema é o seguinte, Cabo é muito desnecessária. Eu sinto que a televisão voltou demais, assim, pra fazer o remake das mesmas coisas, que não tem novidade nenhuma. Não tá sendo um fracasso, assim, até porque a história é bacana e tal, só que eu acho que tá muito previsível. Ela é digna, mas ela é desnecessária. E assim, ela é baseada mais na adaptação de Acapulco, Corpo e Alma, e agora tá bem evidente nessa fase atual da novela, o quanto ela tá baseada em Acapulco, então o povo já se desconectou um pouco do que foi Sortilégio, por exemplo. Mas olha, eu queria lhe perguntar uma coisa, temos aí o Matias Nobô, aquele marginal, né, que faz uma novela atrás da outra, mas não, não, porque ele tá trabalhando demais. Deixa eu lhe perguntar, você acha que ele está pior em Cabo, é um robô praiano, ou ele está pior em La Herência? Porque ele também fez La Herência, que é outra novela, assim, meio complicada. Em qual você acha que ele está interpretando pior? Então, ele só sabe fazer a mesma coisa, nem existe o pior pra ele, porque ele é sempre igual, não interessa o espaço que ele tenha, né, o personagem que ele tem, ele interpreta tão igual, que fazia tempo, assim, que não surgia um protagonista tão robô como ele, né? Mas eu acho que ele tá um pouco pior em La Herência, então ele vai concorrer com o pior ator por La Herência. Eu não sei, eu acho que pelo menos, depois de passar seis meses em La Herência, eu acho que ele tá, não sei. Deu uma experiência, né? É, eu espero que sim, porque senão, o que a gente vai fazer com o Matias Novoa? Vai jogar no mato? Vai seguir ganhando papel, você pode apostar, vai seguir ganhando papel. Ah, mas vai ser maravilhoso, porque aí a gente vai ter uma pessoa pra poder falar mal, porque realmente a interpretação do Matias é complicada. E a Bárbara Deireril, a protagonista, você tá gostando dela? Eu acho, gente, impressionante como essa mulher é fitness, hein? Ela tem mais tanquinho que o Matias Novoa. Graciane Barbosa é do México, meu filho, Graciane Barbosa. Mas você não pode falar, Tiago, você também está todo fitness. Nossa, eu não estou, eu estou realmente acabado, né? Mas ela, o povo também não tá gostando muito dessa fitness, porque, não sei, talvez o povo lá tenha um pouco de preconceito com mulher fortuna, não sei. Provavelmente, assim, acho que é protagonista, bodybuilder, é ela, Vanessa Guzman. É, pois é, o bom é que pode acontecer de tudo com ela, não vai passar nada, porque ela tem massa muscular pra poder sobreviver. E Tiago... Eu acho que eles foram, só fazer um comentário, eu acho que eles foram até felizes na caracterização dela, também cara de mocinha de novela, só que ela é muito saradona, assim. Então, pra mim, chama demais a atenção. Mas tem umas pessoas no canal que falam que ela tá com roupa de periguete. Você não acha, não, assim, um pouco periguete? Ah, mas acho que é o clima da novela, né? Todas as versões dessa história tiveram uma pegada meio de ser sensual, né? Ah, sim. Acabou o corpo e alma, por exemplo, lembro que tinha uma cena que a Patrícia Manterola pegava os gelos e passava no corpo, umas coisas assim. Ah, sim, é pro povo ficar acordado, né? Enquanto tá passando a novela, porque às vezes os roteiros diálogos em Cabo são complicados. Já foi tão visto, né? É, eu acho que sim. Mas eu nunca assisti, acredita? Essa história. Eu acho engraçada, assim, as caras do Matheus Novoa e tal, mas tem realmente umas coisas complicadas. Agora, Tiago, uma novela que está concorrendo ao Alos, que eu, assim, acho simplesmente sensacional, acho que você não viu, que é El Último Rei. Chegou a dar alguma espiada nessa novela, Tiago? Pouco, assim. Sobre essa e sobre a outra série, biosérie, do Vicente Fernandes, eu fiquei pensando um pouco, por exemplo, naquele filme e série da Hebe no Brasil. Às vezes, assim, a gente tem um artista muito, muito sensacional como artista, mas não necessariamente ele rende uma história dramatúrgica para ser acompanhada. E as duas adaptações, eu acho que mostraram bem isso, tanto que nenhuma teve sucesso. por algo a dizer, a história pessoal dele não é tão boa para render uma série. Eu acho o Último Rei uma obra-prima. Eu acho muito boa o Último Rei. Eu acho que talvez o Último Rei não teve a ser muita audiência, por conta de que tudo é muito diferente. A fotografia, eu acho que talvez é uma qualidade que o povo não pegou, sabe? Você estava jogando naquele horário, né? É, eu dei uma chance aí para o Último Rei, porque eu acho que tem umas coisas... Sinceramente, eu assisti a Último Rei, eu fiquei de queixa caída, porque eu achei uma qualidade tão boa, tem todas as partes técnicas. Pablo Monteiro, Thiago, você está me interpretando bem. Ele tem expertise nisso, né? Tipo, porque ele trabalha com isso. Ele também é um cantor de rancheira, então acho que ele está realmente assim, melhor que o Jaime Camus, né? Não, mas muito melhor. Mas se você, por exemplo, for ver Mi Coração Nertúdio, ele não estava tão bem em Mi Coração Nertúdio. Não, ele não é um grande ator, né? É por isso que eu me assustei. Eu achei assim, meu Deus, eu falei, gente, o que aconteceu? Você já viu alguma novela do Ron Osório, o ex-marido da Doida Niúra, que tenha sido feita de uma maneira assim, com muita qualidade técnica? Porque eu nunca vi, você viu, diga aí. Não, então, aí é muito curioso, assim, que logo na sequência veio Leherência. E Leherência, assim, tipo, é muito... Gente, a cenografia, você se sente em qualquer lugar, menos numa fazenda. É nitidamente um estúdio, ou o principal cenário. O primeiro capítulo da novela Leherência, eu até achei que seria uma novela boa. Até tem umas coisas assim boas no primeiro, mas só foi no primeiro mesmo. E aí depois eu acho que escambou. Mas eu gostei, sabia? Eu achei que é uma boa novela ruim, assim, tipo a Leherência. Ah, não sei, que o Ron Osório é um pouco cafunão. Você não acha? Então, eu acho que, por exemplo, o problema que Leherência teve é que, tipo, os personagens principais estavam nas mãos de atores muito, muito inexperientes. Tipo, todos os irmãos, assim, tipo, nenhum é um grande ator. É, pois é. Ah, o Daniel, o cara era bom. Ele era meio caricato, né? O vilão. Isso era bom. Ah, mas ele era muito caricato, por favor. Então, olha, se você vê Ele, O Último Rei, até o Alíquo é muito diferente, tá? A Eliana Fox, que era da TV, acho que ela tá impressionante. Pabllo Monteiro, até o marginal do filho do Ron Osório, como era o nome dele, gente? O Emílio. Ah, gente. Ele está bem, Tiago. Já é nada a ver, né? Ele está bem na novela. Eu realmente fiquei assim. Botaram um coach. Agora, uma segunda novela aqui indicada que essa realmente fica complicado defender. Vamos ver? Vamos ver se você consegue passar um pano aqui. Coração Guerreiro, que tal? Então, gente, Salvador Mequia vinha de fracasso em fracasso, ganhou um bom tempo de geladeira e ele recebeu uma oportunidade. Deu pra ver, basicamente, que ele foi mirar em algo similar a Fuergonha Lassangre. Só que, gente, com certeza, o problema de Coração Guerreiro é o time de escritores que ele chamou. São escritores muito fracos, assim, que não tem nenhum bom trabalho no currículo. Nenhum trabalho muito memorável. Aí, a novela acabou, tipo, não foi um... Eu não acho que foi um total fracasso, assim, tipo, de ser a pior audiência que já existiu, mas, tipo, boa também não foi. Mas aí você sabe que aqui no Alhos dos Desgraciados a academia vota de acordo com a qualidade artística. Eu falo pro pessoal lá, não vamos nos preocupar muito com a audiência, porque, como você falou, até que não foi tão braba a audiência de Coração Guerreiro. Mas na qualidade, Tiago, foi abaixo do pré-sal, meu amigo. O que é que foi isso, por favor? Essa é uma outra novela, assim, que você vê que o orçamento é muito baixo. Você viu a cena do tiroteio dessa novela, uma cena em que toda a família guerreira é baleada? Ah, sim, sim, sim. Ou seja, não é só escritores, Tiago, faltou realmente iluminação, faltou câmera, faltou tudo, na verdade. Diretores bons, né? Nossa, quem foi que dirigiu essa bagaça mesmo? Você lembra? Então, eles têm o... Eu acho que é o Salvador Garcini, se não me engano. Ah, só poderia ter sido, só poderia ter sido. Realmente, o Salvador Garcini é ruim de ser visto, misericórdia. E a Gabriela Spanik, Tiago, você acha que dá pra salvar ela dessa novela, a Gabriela Spanik? Ai, gente, a Gabriela Spanik é tipo over de sempre, né? Assim, acho que ela veio até pra dar um toque legal na novela, independente se ela aparece ou não, mãe dos caras, eu já tô até superando isso, sabe? Esse tipo de discussão, porque se não, ninguém combina com ninguém ali. Mas eu acho que ela é uma pressão, né? Mas eu tenho uma surpresa pra você, meu filho, que Gabriela Spanik está concorrendo a melhor atriz coadjuvante, se chupar essa manga. E merece, Tiago, sabe por quê? Porque, veja só, com aquela novela todo mundo interpretando mal, você consegue ver que teve cenas ali que ela realmente se esforçou. Eu acho que ela teve uns momentos, assim, bem falados, comentados em cima dela, né? Não era um projeto, assim, onde eu imaginaria a Gabriela Spanik participando, mas já que teve, né? É, coitada. Ela está precisando pagar lá um cara lá que o Gustavo Adolfo, né? Ela precisava de um dinheiro. Então, aquela cena que ela revela que é a mãe dos meninos, gente, aquela cena ali, ela estudou em casa. Então, tipo, e ela tem uma coisa, assim, de ter muito carisma em cena de drama, né? Independente se ela está exagerada e tal, acho que ela vende bem isso. Exato. E como você falou, ela teve bons momentos, aí por isso a gente deu aqui a indicação à melhor atriz com a Dilma. A gente vai ganhar, não sei, não vou dizer. Mas, enfim. E aí depois, Thiago, a gente vem aqui para uma novela que não sei se você assistiu, se chama Hasta Aquela Plata Não Separe, esse remake lá colombiano que foi feito pela Telemundo e também pela RCN. Você viu alguma coisa dessa novela que eu amo? Eu passei, assim, no Netflix rapidinho só para ver como é que estava. Ah, não, homem, mas deu uma oportunidade. A Carmen Bidja Lobos está fantástica. Você gosta da Carmen Bidja Lobos? Ah, eu achei ela bonita, assim, mas não é bonita. Eu assisti a versão da Televisa, né? Que era bem maior. Eu assisti a três vezes o tamanho dessa, então... Se você assistiu Hasta Aquela Plata Não Separe, eu acho que tem um caso protagonista muito bom. Tem o texto que era do Fernando Gaitan que foi o mesmo que escreveu a novela Bete e a Feia. Eu não entendi como é que foi tão mal na Telemundo para mudarem de horário. Acho que, tipo, duas semanas já tiraram a novela do Ardo. Sim, mas um sucesso na Netflix. É porque a Telemundo ela está com um problema um pouco de público, assim, e tal. Mas muito boa novela. Está concorrendo a melhor novela do ano. E nós temos também agora uma que está concorrendo como o pior. Ela até que teve dinheiro essa novela, mas é muito ruim. Gente, você não chegou a ver El Rey? Essa do Jaime Camille. Você não chegou a olhar um pouquinho assim pelo Netflix, não, né? Não, não. Como eu disse, eu só vi trailers para ver muito por cima. E como eu já disse, eu já não tinha me interessado muito na outra gestão. Pela outra. Sim, sim, sim. Mas então não olhe. Se você não viu, não olhe. Entendeu? Por favor. Porque Jaime Camille está numa interpretação, mas tão ruim. Mas, gente, eu não sei o que aconteceu. Realmente, menino, ele vai interpretar, ele está parecendo uma bestalhada interpretando, ou seja, uma pessoa que está assim um pouco, sei lá, fora, acabou saindo do hospício e botaram ele lá para interpretar. Está muito ruim, Tiago. Você está me dando vontade de assistir só para ver isso. Meu Deus do céu. Ele está assim, realmente macunhado. Ele vai interpretar assim, ele fala assim, olha assim, uma coisa assim, não sei o que aconteceu com ele. E os outros atores, uma maquiagem também muito over, né? Assim, uma história, menino do céu, sabe o video show? A história de El Rey é mais chapa branca que o video show. Não faz sentido nenhum, parece um conto de fadas numa história de um homem que traiu, que teve vários filhos e tal fora do casamento. Não veja. Pior novela do ano. Bom, gente, a gente terminou aqui a primeira parte dos indicados. A segunda parte dos indicados você vai ver lá no canal do Tiago Fernandes ou Manaclatino, que se você não é inscrito lá, é porque você é esperto de pouco, porque Tiago já está aqui, meu filho, capinando o matagal desse YouTube desde que o mundo é mundo, Tiago. Eu acho que o primeiro vídeo do seu, acho que eu já assisti, Tiago. O primeiro vídeo eu acho que foi lá para 2018, não foi algo assim? Eu lembro que estava, quando passou, amanhã para sempre no SBT, se não me engano. Foi por aí que eu conversou, quando eu passou a primeira vez no SBT. Eu esqueci que ano foi isso, acho que 2018, talvez? Eu acho que foi, eu acho que foi que eu tenho a memória com boa. Eu sou ruim de data. Ah, não, eu sou boa, depende do dia, depende do horário. Então, vai lá no canal do Manaclatino que lá a gente vai continuar a falar aqui das indicadas a pior e melhor novela do ano, tá bom? Vejo vocês lá. Acabou, Marginal. Tchau. Tchau.